Oi meus amores, hoje eu tenho uma receitinha maravilhosa e super fácil de fazer. Eu tenho certeza que se você fizer na sua casa, sua família vai amar. Vem comigo, hein? Ah, e não deixa de se inscrever no meu canal e de deixar aquele like bem gostoso pra mim, hein? Vamos lá! Como pode um simples franguinho se transformar nesta delícia? Tchau, tchau! Olha só que delícia, hein? Que se transformou, hein? Pra se transformar nesse franguinho delicioso. Olha só que casquinha, olha! Hum, que delícia! Aproveita e me segue lá no meu canal pra você pegar mais dicas deliciosas. E não deixe de se inscrever no meu canal, hein? Um grande beijo! Bye, bye!